Vencemo, 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 se hoje tamo vivo mano vencemo, hoje o pai ta chato Vencemo, vencemo, vencemo... Pai, levanta a mão, pai, levanta a mão, pai, levanta a mão Aé geral vem com nos, vem com nos, vem com nos, aei Isso é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua é princípio fundamental Isso é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua é princípio fundamental Uou, 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 uou Aê Firmeza, lit, eu vou mandando aqui na batida Cê vai virar versão late que vai ficar resumida Fechou então, cê sabe que é sem erro na visão Então é sem desespero pra matar esse ramelão Cê sabe, não tem erro e tem convite As minhas rimas são pesadas e não precisa do seu selo, lit Então, cê tá sabendo mesmo, não tem erro Então eu vou seguir suave aqui, que é sem tropeço Vem geral com a mesma mão Cê sabe, na sessão, fazendo até na intra Eu vou seguir com atenção, subi, te viro, eu viro a cara desse trocha Cê tá ligado mesmo, independente? Saiu com a cara rocha, agora vai Reclama de agressão A culpa não é minha, se eu tenho a liberdade de expressão Então não vai ter erro, tá sem medo Renda luz e vai ficar igualzinho depois que eu arrancar esses seus três dedos Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Sem maldade cê não rima na batida Quer desmerecer a versão resumida Só que cê não tá entendendo que cê foi cuzão Tudo precisa de um resumo, o livro precisa da introdução Então, cê tá entendendo aliado Cê sabe que eu vou manter o verso improvisado Por isso que aqui cê foi cuzão Ele falou que não tem culpa da liberdade de expressão Eu tenho culpa da minha, por isso que eu sou capaz Que se hoje eu tenho liberdade é que ontem eu fui atrás Então, cê sabe que agora eu faço freestyle que é muito bom Você não revigora Sabe que eu não vim aqui por like Cê falou que vai arrancar os dedos, não vou poder pegar no mic Só que no verso você ramela Desculpa de aleijada, amuleta, de MCR e Macapela Nossa, vamos lá Barulho para as imagens, o Reféu LIT 1 a 0 LIT Terminou, começa 1 a 0 LIT 1 a 0 LIT Representa Bota ele 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 Põe ele Você se ilude Por isso que questão de verso claro que cê não mantém a virtude Quer falar do símbolo da minha peita, não é rank lose Te bato com a minha hand, você eu loose Perdeu Não tem como, cê não vai aguentar, por isso que no verso cê não vai argumentar Quer falar da minha peita ou aliado, que se for das minhas vestes, porque no fim da vida eu sou transladado Então minhas vestes ficarão, porque cada um tem sua crença, cada um tem sua salvação Então cê tem que interpretar, não é só falar, por causa da aparência você querer julgar Porque isso também é liberdade de expressão, cê julgar pela aparência Você dá motivo pra uma pessoa julgar o cara que tá roupa larga e chamar de ladrão Nossa! Tá armado! E aí, filhão? Joga a mão pra cima aí! Vem bota a mão, família! Vem bota a mão, vem bota a mão Vem bota a mão Vem bota a mão Vem bota a mão Aê, você não vai com as vestes pro seu cemitério, um caso sério Saiba que é verdade, isso não tem hipocrisia Mas queima o seu corpo, né, com sua religião Cê é moscão, isso não é crença, isso é pura anatomia Se o seu corpo cair, cê sabe que já perdeu Se cê perde por aqui, cê sabe que se fudeu Tem introdução sim, no livro é necessário Mas sua história é curta-metragem, você morre no sumário Então, olha só, que eu vou sem maldade Vai falar em sumário, índice de criminalidade Aqui o palco é ótimo, cê sabe, não tem lástima Eu sei que na sua vida cê escreveu suas páginas Não foi você que foi atrás da liberdade de expressão pro rap Foi vários que conquistaram tudo isso pra tá em xeque Afasta você falar o bagulho desse escroto Não foi você que não toque no palco de pimenta pra dar esse direito pros outros Terceiro! 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 Nossa, né isso Mano, cê quer saber o que é sumário na língua? Vai lá conversar com o Badá, tá ligado? Os malandrões de hoje é tudo um cara do sintonia E aí, família! Quem começa? Quem começa? Ah, não, fala que é sumário Link vs. Refel Terceiro round Família, joga a mão pra cima quem quer no terceiro round Tá bom! Sai, levanta a mão Essa elaboração é muito pesada, moleque É questão de anatomia, mas isso é o seguinte Dessecando corpos no Vaticano ou seu Leonardo David Então eu não deixo pra depois Desse é a da Silva se o Leonardo David Por que eu não dou dois? Então, essa é a manjada Você não improvisa Tem mina e tem mano Enquanto isso a Mona alisa Aê, então O papo aqui é reto Sem a lisa aqui Se não bate a sopa o bagulho é concreto Sabe que a ideia aqui é precisa E o tarado no trem não vê os mano Mas a Mona ele alisa E aí, cê sabe que agora já vou te explicar Se chega a fundo da roda é nós que vai comprar Então a gente vai cobrar e eu sigo assim em caminha Primeiro a gente bate no Jack Depois nós chama o Guardinha E veja, cê tá ligado? Assim que é esperto Cuidado que cê vacilou e contigo não dá certo Tu chama o Guardinha Sabe que o verso corre em perigo Eu fecho o campulante O inimigo do meu inimigo é meu amigo Cê tem que entender aliado Então cê toma cuidado com o que cê fala no improvisado O inimigo do seu inimigo é seu amigo Não deu trela Só que o Guardinha é pra mim e pros meus amigos E sim pra elas Entende? Cê tá ligado assim que tá O Guardinha é o seu amigo pro Jack se realizar Eu falei que o ambulante era meu amigo Cê falou errado agora é em todo perigo Por isso que pra mim você é moleque Eu quero que se foda a Guardinha, da CPTM e os do Rap É isso mesmo que se fode os do Rap e do Vagão O Rap não se fode, Rap é só informação Tô dentro da quebrada e não tem queda Eu tô rimando pra arragar sorriso e quem sabe são as moedas Com mais pressa lá Calha família, só que tá bom, tá frio o Seymar Tira a mão do bolso cara Vamos lá Friar Friar Barulho para as rimas de LIT Mãos pra LIT Mãos pra LIT Família, quem gostou das rimas do LIT levanta a mão Mãos pra LIT Mãos pra LIT LIT Próxima fase Palmas pro refeio aí família C Railroad Friar . . . . .